Goste da proteção e mando, vamos lá, a minha paixão é o tempo. Por isso, nós já cantamos os parabéns, vamos até que lá fazamos. E desse pecado, agora, ainda que lá fazamos, já nos convidou para poder sempre surto. É, esse é, Altamundo. E o riqueza também vai, 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 vai. E o riqueza também vai, vai, vai. E o riqueza também vai, 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 vai. E o riqueza também vai, vai. E o riqueza também vai, vai, vai. Amém. 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 Amém.